Olá pessoal, mais uma vez daqui fala o vosso irmão Rochete Onvimbundo, Rochete Ndongo Onvimbundo, que é Laquacha. Estou a fazer esse vídeo que é para consciencializar algumas mentes, porque eu acho isso muito importante. Eu peço a todo o pessoal de Angola, a todo o pessoal de Angola de Cabinda Cunene, irmãos, sisters, manas, tias, avô, vizinho, primo, camba, madier, camarada. Olha, ouvem só aqui uma cena bem importante. Nós temos que combater o lixo nas ruas do país. Nós temos que combater o lixo nas ruas do país, irmão. Não vamos esperar por um governo, nós somos o governo, nós somos o governo. Esse lixo que está aí nas ruas está a criar doenças, está a criar doenças, está a criar vírus, está a criar bactérias, está a criar parasitas. Mas esse lixo que está na rua espalhado, as consequências serão depois. As consequências serão depois. Essas águas paradas, as águas podres nas ruas, as consequências serão depois. Irmãos, vamos sair às ruas, vamos nos sensibilizar em fazer limpeza. É muito fácil, se cada um meter 200 kwanza ou 300 kwanza, comprar sacos pretos que é para reciclar esse lixo, separar o lixo, papel de um lado, bidão de um lado, papelão de um lado, plástico de um lado. E pegar esse lixo e levar na porta da Assembleia da República. Ou acho que estaremos a fazer um bom trabalho para o país, irmão? Estaremos a fazer um bom trabalho para o país, porque esses magueses aí só estão interessados no dinheiro que eles estão a receber do país. Eles não querem saber de nada, os filhos deles não vivem nesse país. Os filhos deles não vivem em Angola, eles mandam os filhos para a França, Brasil, etc. Então, quem está doente, quem está a ficar doente, quem está a ser contaminado com essa sujidade, com lixo na rua, são vocês. Vocês, é o povo, é o meu irmão, é o teu irmão, é o teu pai, é a tua mãe, essas cenas todas, estás a ver? E depois, aquele dinheiro do sofrimento que vocês conseguem, quando algum membro da tua família é doente, é aquele dinheiro que vocês vão pegar para levar para o hospital e pagar. E mesmo assim, quando chegam no hospital, ainda existe aquela negligência de vocês correrem o risco de meterem o vosso doente no chão ou uma coisa assim parecida. Irmão, vamos evitar essas cenas, nós podemos fazer isso, podemos fazer isso. Esses carros azuis que vocês chamam táxi, eles podem colaborar com isso. Tirar o lixo daí que é para levar na Assembleia da República. Tirar o lixo das ruas que é para levar para a Assembleia da República. Nós podemos fazer isso, podemos encher aquele Largo do 1º de Maio cheio de lixo, lixo dos bairros. Sim. Mais uma vez, daqui foi o vosso mano, o Rochete ao Vimbundo, eu vou ter que cortar o vídeo aqui, porque eu só te chamei mesmo esse vídeo que é para... Porque isso me dói muito, sabe, ver o nosso povo a comer no lixo, a vender no lixo, a vender a alimentação, a sua própria alimentação está a ser vendida no lixo. Então, aquela praça dos Congolenses, na minha opinião, aquilo tinha que ser encerrado enquanto não fora organizado. Hã? Homens a cagarem na rua, a mijarem nas ruas, isso está muito mal, está muito mal, não sei o que está se a passar com o nosso povo. Olha, é tempo da gente trocar de narrativa, vamos trocar de atitude, men. Vamos, em vez da gente estar sair aí para fazer manifestações que é para chorar de fome, essas coisas todas, vamos nos concentrar com o lixo. A fome é uma coisa que vocês realmente também deviam olhar por esse sentido, porque nada cai do céu. Vocês têm terras férteis aí, têm bom clima, hein? Vamos plantar, vamos cultivar, nem que for no teu quintal, nem que for no teu quintal. Nós temos maneiras diferentes que é para lidar com esse governo, sabe? Temos maneiras diferentes que é para lidar com esse governo. Porque para além deles estarem no parlamento, nós somos o governo principal, nós é que demos dinheiro, nós é que construímos o salário desses maguejos que estão aí dentro do parlamento. Então, que é para a gente poder dar uma chapada sem mão nesses maguejos. Nós temos que trocar de atitude, temos que trocar de narrativa. Não podemos depender dessas porras nenhuma. Não podemos depender dessas porras nenhuma. Você está a pensar que as eleições do próximo ano, o novo governo vai trocar a situação do país? Muito pelo contrário, vai piorar, mas vai piorar mesmo. Vai piorar. Mais uma vez, daqui falo o goçomano, o Rocheteão Vimbundo, que é la coacha. Então, olha, aproveitam essa dica, sentam, vamos refletir, vamos trabalhar juntos. Porque o que a Angola precisa é mesmo de uma união. E essa união tem que começar pela malta, pelo povo, o governo nacional. Nós somos o governo nacional do país. Então, essa união tem que começar pela gente. Vamos sair, vamos combinar, vamos fazer cartazes, vamos sensibilizar o nosso povo. Vamos meter cada um sem quanzo ou duzentos quanzo. Vamos comprar ou vamos nos supermercados pedir doações de sacos, hein? Enchadas e a pá, essas cenas todas que é para a colheita do lixo. Vamos fazer isso. Eu sei que vocês conseguem, nós também conseguimos. Vamos fazer isso. É para o bem do futuro da criança. Para o bem do país. Para a sanidade, para a higiene do país. Para o ecossistema do país. Para uma visão diferente do país. Para a nossa representação. Vamos fazer isso. Eu sei que a gente consegue. Já, ficou bem. Já, saiu. Olha, mais uma vez. Rochete indongo. O Vimbundo que é la coacha. Eu venho por estes meios que é mesmo para te fazer consciencializar. Se você interpretar mal, o problema é teu. Se você apanhou a dica, já está-se bem. Então, a gente vai continuar sempre na mesma atmosfera. Eu estou aqui, que é para sensibilizar o meu povo. Que é para dar, assim, algumas ideias. Algumas visões de como é que a gente pode fazer esses cenas. Aposta no grupo Agricultura, Vida e Saúde de África. Esse grupo tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para oferecer. E não vai parar aí. Continuaremos a trabalhar. Já, ficou. Olha, subscreva. Aperta no like. Tá se bem esse vídeo até no YouTube. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.